Bom dia, meus amores, bom dia, gente. Dia seguinte por aqui, eu nem sei se ontem eu falei que já era dia seguinte, né? Mas enfim, tô gravando um vlogão aí pra vocês de tudo que aconteceu aqui nos últimos dias, né? Pra não ficar muito longo, postar tudo num vídeo só pra vocês, mas minha visita acabou de ir embora, gente. Até nem filmei pra vocês porque a gente tinha acabado de acordar e aí a gente foi se despedir e acabei que não filmei pra vocês. Quem acompanha no Instagram viu já que a Ju já foi embora, viu a gente aqui se despedindo e é isso. Mas, gente, nossa, é estranho, né? Quando a casa tá cheia e de repente vazia assim e eu vou começar a colocar a casa em ordem agora. Apesar de que não tem tanta coisa, sabe? É mais mesmo organização, passar um aspirador, um pano aqui, lavar ar e coisas de sempre, gente. Deixa eu dar um 360 aqui e mostrar pra vocês como é que tá aqui e depois eu vou mostrar a organização aqui mais ou menos pra vocês, tá bom? Então, já deixa um like aí, já se inscreve aqui e bora comigo. Gente, aqui na sala basicamente tá assim, ó. Não tem muito o que fazer porque aqui ficou bem organizadinho, sabe? Só mesmo ajeitar o sofá aqui, guardar chinelo do Davi, essas coisas. Aí vou lavar já a área, sabe? Essas coisas assim, ó. Botar... Amanhã tem lixeiro, então já vou recolher os lixos. E aqui a gente tomou o café da manhã, acabei de tirar a mesa, o Davizinho acabou de ir pra escola. Aí eu fui colocar refri pro Davi, acabei derrubando na toalha, por isso que a toalha tá embolada desse jeito. Os brinquedinhos que o Aleuzinho tava brincando, o Davi. Vou pôr lá na prateleira, recolhendo, sabe? Bagunça, gente, que vai ficando mesmo, né? Porque a gente vai usando. Vou lavar louça. E pra cá tá mais ou menos em ordem, ó. Aqui foi onde eles estavam. Eu tirei, sabe, gente, a mesinha aqui do Davi pra ficar mais espaço, pra poder colocar os colchões. Esse é da cama do Davi, aí ele dormiu com a gente lá. Essas duas noites que a Ju ficou aqui. E aquele colchãozinho era meu, que tava na Gabi, lembra? Aí a gente abriu e cabe duas pessoas lá. Então é só guardar essas coisas, tirar a roupa de cama, né? E voltar pro lugar, voltar a mesinha do Davi aí. E aqui, ó, voltar o colchão do Davi. Agora o meu quarto, gente, tá bem bagunçado, sabe? Porque a gente vai jogando as coisas pra cá, né? Tem que arrumar essa cama. A gente vai trazendo as bagunças de lá pra cá. Mas eu já vou voltar tudo isso daqui pra lá, gente. Do you remember When you walked away When all of our embers Became ashes of grain But I've been going tired again And time again I hope that you will see my heart too But you don't remember Me like I remember you I've been searching for the right Gente, eu não vou trocar esse lençol e essas fronhas Porque estão muito limpas, sabe? Eu troquei praticamente faz dois dias, gente. E o que que acontece? Eu tava batendo, batendo, batendo ali o lençol Porque o Davizinho deitou ali Com aquela cobertinha de pelo, sabe? Nossa, gente E é uma cobertinha que solta E soltou um monte de fiapera ali em cima Por isso que eu tava batendo Mas esse lençol eu sessorei então muito limpa Aí já bati, já tá certinho Então por isso que eu não vou tirar hoje Nem vou forrar a cama Vou deixar tomando um ar ali agora E essas cobertas eu até nem guardei Porque eu vou pegar aquela vaga Que as visitas usaram Pra poder ver ali, sabe? Guardar bem certinho Ficar bem esticadinho Do you remember When you said you'd stay When all of our memories Kept us feeling okay Like I remember you I've been searching for the right time But there's never a right time Only a wrong time And I wish I could just be honest I don't wanna say goodbye If I can't fix this I hope you believe that I tried I've been searching for the right time But there's never a right time But there's never a right time Only a wrong time And I wish I could just be honest I don't wanna say goodbye Missing you for a long time Missing you for a long time Gente, já trouxe tudo que é pra lavar, sabe? No sol, toalha, essas coisas assim Tirei também as capas de almofada ali da sala E o paninho, sabe? Que tava no sofá e já vou lavar também To the signs Red flashing lights By your side Take a number This time You can't save it tonight You can't save it tonight She said Take it, I want more Nothing like ever before I can't give it all Take it, I want more Nothing like ever before I can't give it all Tell me have we met Have we met On a night out Or it's something that I ran That instead I'ma find out Harder from a friend That you spent And you're running out Take it now Tell me have we met Have we met On a night out Or it's something that I ran That instead I'ma find out Messages you sent To an end You're hiding it now Wipe it down Tell me have we met Have we met Magic Can't give it all 终 Gel kost and بعد Gente, vou dar uma dica para vocês Esses paninhos assim Eles vêm bem grandão E aí você coloca na pintura Não tem toda essa necessidade O que eu faço? Eu corto assim, ó, ele vem dobradinho, desse jeito, né? Aí eu só passo o tesouro aqui no meio e uso essa metade aqui, ó, gente. Não tem necessidade de usar mais do que isso, sabe? Isso daqui tá ótimo, não precisa mais do que isso. Aí rende o dobro, né, gente? E outra que eu não gosto dele muito, pano, porque fica grosso, fica ruim, sabe? Gente, eu tô tirando esse tapete daqui, é que não vai dar pra vocês verem a sujeira que tá... Nossa, gente, tá um pó. Eu vou aspirar, mas eu já tô tirando esse tapete, tirei da área também, porque ontem caiu o guaraná nesse tapete, tá grudando. Eu vou colocar lá pro tanque, já vou levar essas roupas aqui também pra lavar, sabe? E aí vou lavar a área. Depois eu começo a aspirar aqui dentro. Gente, agora que eu vim colocar a roupa pra lavar, que eu lembrei que não tem sabão, vocês acreditam? Ai, eu não queria parar, sabe? Pra ir ali no margadinho buscar. Vamos ver que tanto vai dar aqui. Quem nunca, né, fez essa proeza, gente? Eu vou misturar o resto do sabão em pó que tem com o resto do sabão líquido, sabe? E depois pra lavar, é que aqui só tem cama, mesa, banho, sabe? Na máquina. Aí é coisinha só de suor, sabe? Toalha que secou a mão, essas coisas. E aí o resto, as roupas estão aqui no cesto ainda, e depois eu lavo, aí eu busco. Pra agora vai dar. Tá? Vai dizer que vocês nunca fizeram isso, gente. Colocar água no saquinho pra sair o resto do produto. Eita! 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 Se inscreva no canal 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 Tchau